Ah, porque o Brasil é o país da renda fixa, meu! No Brasil, bolsa de valores sempre perde para a renda fixa. Investir na bolsa no Brasil? Tá louco. Você, investidor, quantas vezes você já não ouviu alguma frase como essa? Alguém afirmando de que no Brasil a bolsa de valores perde para a renda fixa? Bom, eu já ouvi muitas vezes e no vídeo de hoje eu vou refutar essa afirmação que eu chamo carinhosamente de o mito da bolsa de valores. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos profissional credenciado pela CVM e planejador financeiro CFP, além de ser um dos cofundadores aqui do canal do Clube do Valor. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar com evidências, com dados estatísticos, porque eu não acredito nessa história de que a bolsa de valores no Brasil perde para a renda fixa, diferentemente de todo e qualquer país do mundo em que a gente olha os dados e vê que sempre bolsa de valores vence a renda fixa no longo prazo. Se isso parece interessante para você, então eu peço para que você fique comigo até o final, porque daqui alguns minutos, além de mostrar dados bastante interessantes sobre o mercado financeiro que podem mudar sua visão, eu também vou te fazer um convite muito legal para uma aula online de investimentos que eu vou realizar nessa quarta-feira, dia 28 de novembro. O link vai estar aqui na descrição, mas o convite eu vou te fazer daqui a pouco. Então, fica aqui comigo, se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo e dá um like nesse vídeo aí, que a gente está numa força-tarefa muito bacana aqui para bater a marca de 200 mil inscritos até o final de 2018. Eu já volto aqui com o conteúdo. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre a bolsa de valores e a comparação da bolsa de valores com a renda fixa no Brasil. E eu trago esse assunto à tona porque existe uma máxima muito falada, de que no Brasil bolsa de valores perde para a renda fixa e eu vejo muitas pessoas acreditando nessa máxima, assim como eu mesmo acreditei antes de começar a trabalhar no mercado financeiro, antes de estudar a fundo aí os dados sobre o mercado financeiro. E qual o problema de acreditar nisso? O problema é maior do que você imagina. Por quê? Acreditando numa premissa que parece fazer sentido e tomando decisões com base nela, você vai acabar, talvez, tomando más decisões para o seu futuro financeiro e, eventualmente, investindo muito pior do que você poderia investir se você tivesse as informações corretas. Beleza? Então, antes de mostrar aqui os dados, eu queria te explicar mais ou menos o porquê desse mito ser acreditado por muitos. E o porquê é muito simples. Se a gente pegar um prazo de mais ou menos 23 anos, desde janeiro de 95 até agora, final de 2018, comparar um ativo que renda 100% do CDI, que é o principal indicador da renda fixa, com o Ibovespa, que é o principal indicador da bolsa de valores, de fato, o CDI vence o Ibovespa nesse período. Ah, mas peraí, Ramiro, você não acabou de falar que a bolsa de valores vence a renda fixa? Sim, eu já vou chegar lá. Bom, o fato do Ibovespa perder para o CDI desde 95 acaba levando muitos a crer que bolsa de valores no Brasil não vale a pena, de que renda fixa é melhor, etc e tal. Mas eu vejo dois grandes problemas aí nessa comparação. O primeiro é o prazo de análise. Tudo bem, 23 anos é muita coisa, mas quando a gente fala de bolsa de valores, quando a gente fala de investimento de longo prazo, quando a gente fala em pensar em investimento como o legado que a gente vai deixar para nossa família, para os nossos sucessores, a gente tem que olhar, sim, o maior prazo possível. Se a gente for olhar desde o início do Ibovespa, desde o final dos anos 60 até agora, comparando ele com a overnight e, evidentemente, deflacionando ambos, porque teve período de hiperinflação, o Ibovespa vence a renda fixa. Isso é fato. Mas, desde o plano real, de fato, o 100% do CDI venceu o Ibovespa. E para eu explicar isso, é bom você entender um pouco como é que funciona uma carteira teórica, um índice como o Ibovespa. O índice nada mais é do que uma carteira teórica de ativos que é selecionada com base em alguns critérios. Até o final de 2013, o principal critério de composição do Ibovespa era a liquidez dos ativos. Ou seja, quanto mais uma ação era negociada, quanto mais uma ação era comprada e vendida pelos investidores, maior o peso que ela tinha no Ibovespa. Qual o problema disso? É que investidores acabam caindo no que é chamado de efeito maná. Quando eles veem uma ação queridinha, uma ação aí que está na mídia, que todo mundo está falando, eles compram, compram, compram essa ação. E se o Ibovespa pega o quanto uma ação é negociada para compor o seu índice, uma ação muito negociada vai acabar tendo os maiores pesos. Bom, o que aconteceu no passado? No final dos anos 90, as ações da Telebras, uma estatal de telefonia, representavam cerca de 43% do índice Ibovespa. O que significa isso em miúdos? Se essa ação cai 10% num dado mês, o Ibovespa é derrubado em 4,3% só por conta dessa ação. Daí os outros 57% da carteira lá, a variação dessas outras ações, acabavam junto com isso, resultando na variação do Ibovespa. Nos anos 2012, 13, as empresas do Grupo X, todas juntas, tinham peso muito alto no Ibovespa. Todo mundo sabe o que vão ser com elas. Elas caíram aí, na maioria, cerca de 90%, 95%. Até o caso das ações da Mundial, que é uma pequena empresa aqui do Rio Grande do Sul, fabricante de alicates, que entrou numa bolha especulativa, bom, no movimento aí do mercado financeiro de... enfim, movimento que inflou artificialmente os preços dessas ações e muita pessoa física começou a comprar e vender. Ela quase entrou no índice Ibovespa. Ela não entrou por poucos dias por conta aí do processo que a CVM abriu para investigar a negociação dessas ações. A partir do final de 2013, ali início de 2014, Ibovespa mudou a forma de composição, dando um peso menor para a liquidez dos ativos e um peso maior para o valor de mercado desses ativos, ficando muito parecido com os critérios aí de grandes indicadores de bolsa de valores de outros países, como especialmente o S&P 500 dos Estados Unidos. Hoje em dia, o Ibovespa tem uma composição bacana em relação a critérios de seleção e muito parecido com o de outro índice da bolsa de valores brasileira, o IBRX. O IBRX foi criado em janeiro de 96 e, como eu acabei de comentar, possui hoje os critérios muito parecidos com o do Ibovespa. Só que o IBRX sempre teve esses critérios, desde o dia que ele nasceu. E como você pode ver na tela agora do computador, o IBRX venceu o CDI desde o pós-plano real, ou seja, desde que o IBRX foi criado, sob uma margem muito boa. Ou seja, se a gente analisar pós-plano real, de fato, o Ibovespa perde para a renda fixa, mas o IBRX, que hoje possui a mesma composição do Ibovespa, a mesma não, mas muito parecida com o Ibovespa, venceu. E se a gente olhar lá para trás, desde os anos 70, o Ibovespa vence também a taxa over, que hoje também é chamada de CDI. Ou seja, é um mito pensar que no Brasil a Bolsa de Valores perde para a renda fixa. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que todo mundo corra e vá investir na Bolsa de Valores, porque eu entendo que não é para todo mundo. Bolsa de Valores é para quem entende os riscos desse mercado, para quem entende o grau de volatilidade, para quem tem objetivos temporais de longo prazo e para quem está levando a sérios investimentos, quer mais tranquilidade financeira na sua vida e se prepara muito bem, faz uma boa alocação de ativos, uma boa seleção de ações para o longo prazo. Mas a grande questão é que acreditar nesse mito pode te afastar dessa fantástica classe de ativos, que é a classe de ativos de ações, que é muito boa para todo mundo que tem um longo horizonte temporal pela frente. E esse é só um dos mitos do mercado financeiro. Eu preparei uma aula muito legal, que na verdade é uma palestra que eu fiz aqui em Porto Alegre há algumas semanas sobre o mercado financeiro, onde eu mostro três mitos do mercado financeiro que provavelmente você acredita e mostro como eles podem prejudicar a sua tomada de decisões financeiras, ou seja, como eles podem prejudicar o seu processo como investidor, seu trabalho como investidor. Eu vou transmitir gratuitamente essa palestra nessa semana, no dia 28 de novembro, às 21 horas. E o link para a inscrição vai estar aqui nesse card e aqui na descrição desse vídeo. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade incrível. Tive um material aí bastante seleto, alguns estudos que a gente fez, é muito dado estatístico, é muita evidência empírica para te mostrar aí como algumas crenças do mercado financeiro estão incorretas e também te orientar para que você não apenas entenda a verdade por trás dos números, como também passe a tomar boas decisões de investimento. Então, a gente tem esse compromisso aí, quarta-feira, às 21 horas. Se inscreva que a gente não vai rodar a semana que vem, não vai rodar toda hora essa palestra. Só quarta-feira, às 21 horas e o conteúdo está, assim, fantástico. Beleza? Eu agradeço aí a sua presença aqui nesse vídeo e agora eu peço para que você deixe um comentário dizendo o que você achou desses dados, desse conteúdo aqui e também comentando o que você quer ver no futuro aqui no Clube do Valor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!